A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver ações em defesa do meio ambiente, hein? Rapidinho. Alunos de uma escola do Jardim Planalto aqui em Goiânia aproveitaram o Dia Mundial do Meio Ambiente para conscientizar sobre a importância da preservação ambiental. Eles plantaram mudas de plantas ornamentais nos canteiros de uma praça que fica em frente à escola. Foram ao todo 80 mudas. Além disso, os alunos, com a ajuda de funcionários da Comurg, ainda recolheram o lixo dessa praça. A iniciativa quer ensinar para essa turminha aí a importância de cuidar e preservar o meio ambiente.